Olha, pra fechar essa edição, vamos ver a chegada do Papai Noel em um shopping aqui de Joinville. A criançada fez a festa, gente! Segundos antes da chegada do Papai Noel, adultos e crianças não tiravam os olhos da entrada principal do Garten Shopping na última terça-feira, dia 14, véspera de feriado. Quando ele surgiu a bordo de uma bicicleta, o público vibrou ansioso pela passagem da figura mais tradicional dessa época do ano. Todos queriam tocar no bom velhinho que brilhava em meio aos arranjos de Natal que foram pensados para homenagear Joinville. Fotografias históricas, flores e até bicicletas fizeram parte do cenário. E pra quem quis registrar o momento, havia um totem que as pessoas podiam compartilhar as fotos no Instagram.